Música Pode falar, pode falar Mas falam a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz um gostozinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz um gostozinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mó de mim, pra barizar que eu comeu Fala mó de mim, pra barizar que eu comeu Fica aí que espendo, prato que tu comeu Fica aí que espendo, prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala o bebezinha que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz um gostozinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz um gostozinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mó de mim, pra barizar que eu comeu Fala mó de mim, pra barizar que eu comeu Fica aí que espendo, prato que tu comeu Fala mó de mim, pra barizar que eu comeu Fala mó de mim, pra barizar que eu comeu Fica aí que espendo, prato que tu comeu Fica aí que espendo, prato que tu comeu Valeu